Promover e facilitar a cooperação transfronteiriça entre localidades e regiões europeias em matéria de infraestruturas comuns é um dos objetivos da União Europeia. A Euronuz falou com a diretora de junto de um projeto de construção de um parque urbano transfronteiriço entre a Itália e a Eslovenia. O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial é um instrumento tornado possível pela legislação europeia. Hoje existem 70 agrupamentos europeus de cooperação territorial em toda a Europa, somos um dos mais pequenos e por isso somos talvez mais ágeis e eficientes. Este instrumento permite-nos cooperar e agir no dia a dia em todas as fronteiras da Europa. Por que este instrumento? De onde vem esta lógica da União Europeia e da Comissão? Porque um terço da população vive nas fronteiras da Europa, ou seja, há muitas pessoas que vivem nas zonas de fronteira e por vezes essas fronteiras são um desafio. Por isso temos de criar novos instrumentos nas fronteiras, este é um instrumento ideal. Trabalhamos muito bem com outros agrupamentos de cooperação, partilhamos experiências e penso que haverá muito mais dispositivos deste tipo na Europa, porque se trata de um laboratório ideal para encontrar novas soluções.